Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Moderno, que ele diz, todos esses autores que dizem ser pós-moderno, mas na verdade ainda vivemos, esse discurso ainda é moderno, a pós-modernidade é um projeto inacabado. Esses autores fazem uma crítica à própria ideia de racionalidade, mas aí ele vai contrapor a ideia de ação comunicativa, aquela visão de uma ação, de uma razão deletéria, no sentido que vem lá desde Nietzsche, passando por Foucault, e que toda a escola de Frankfurt faz, colocando a razão instrumental ou essa razão técnica, tecnocrática, tecnológica, como o próprio Marcuse coloca, como algo extremamente deletério e algo que, no dizer de Eric Fromm, causa uma verdadeira patologia da normalidade. Os indivíduos vivem achando que tudo, e o próprio Marcuse faz também essa crítica, de outra forma, os indivíduos são incapazes de reagir ao sistema, porque o próprio capitalismo e os indivíduos vivem como se fossem anestesiados e dominados por esse poder opressor do capitalismo, pelo poder que tem esse desenvolvimento tecnológico, científico. E aí tem toda aquela discussão da indústria cultural que os autores da escola de Frankfurt fizeram, o papel dos meios de comunicação para dominar os indivíduos nesse sentido e fazer com que esses indivíduos pensassem como a figura dos líderes. E veja que, voltando, eu lembrei um pouquinho das aulas aqui que eu tenho ministrado no mestrado, a gente faz todas umas discussões, alguns colegas de fora que não trabalham com a teoria crítica, eles dizem, pô, esse cara é professor de filosofia, porque é que ele passa aulas e aulas discutindo Freud, né? Por que ele está falando aí de totem tabu, de textos de Freud que falam da questão da psicologia do eu e da questão das massas, né? Por que ele está falando aí da questão dos indivíduos que se identificam com a questão do líder, como Freud coloca, da questão do narcisismo de pequenas diferenças, como ele coloca ao discutir a questão do nazismo e tal, e tal, assim. Então, só para mostrar a atualidade e a importância da própria teoria crítica como um todo dentro da academia, porque se os teóricos da primeira geração trabalharam com Nietzsche e com Freud e com Hegel, com vários desses autores e o próprio Marx, né? E aí nós temos atualmente o pessoal trabalhando, principalmente depois da recuperação do Axel Honneth, alguns autores trabalhando muito com Foucault, né? Talvez não mais com Marx, tanto quanto tinha essa ênfase nos filósofos da primeira geração, e o próprio Habermas, que numa entrevista se colocava como o último marxista dentro da teoria crítica, né? Mas, assim, não é por aí também, né? Tem muita gente que trabalha com Marx, assim, mas ele se colocava de uma forma, talvez, não sei se debochada, né? Porque tem muita gente trabalhando com Foucault, né? Assim, essa recuperação. Mas porque Foucault é muito importante, né? E o discurso, e se você for fazer uma leitura, por exemplo, e a importância de uma autora, por exemplo, como Judith Butler, né? Que chama a atenção pra gente sobre questões que, por exemplo, não sei se ela mesmo se dá conta, mas eu que estudei Hegel muitos anos, o próprio conceito de Zitlerkeit, que é a dieticidade que o Axel Honneth recupera, é problemático. Quando você lê Judith Butler e quando você lê Foucault, né? Quando você, principalmente, Foucault fala dessa questão da normalidade e o que é normal, o que é normal e tal, ele tem até um texto chamado Os Anormais, e que Judith Butler fala de heteronormatividade, né? Porque você tem, na nossa época, uma série de problemas que também são problemas jurídicos, passa por aí, né? São problemas de direitos humanos, né? Você reconhecer, por exemplo, os direitos de homossexuais, de indivíduos que são discriminados. Eu costumo citar o caso de um colega de seminário, que a família, quando soube que era homossexual, né? Um loirinho lá em Carpina, que até foi morar com uma amiga minha, a gente chama ela de Glorinha, que foi quem a acolheu, a família expulsou, assim, em pleno século, né? 20, 21, expulsou de casa e o menino depois morreu de AIDS, depois de muito tempo, mas ele, antes disso, ele construiu todo um patrimônio, foi morar com essa colega, né? E o que é que ocorre, né? Quando a família que expulsou soube que ele deixou tudo para essa colega que o acolheu, e, inclusive, quando ele teve AIDS e chegou a falecer, muito jovem ainda, né? E ele deixa tudo para ela. A família, ah, era filho, era irmão, né? Cai tudo em cima, feito uns abutres para contestar o direito de herança, porque eram parentes de sangue, né? E ele tinha deixado tudo para ela, que não era ninguém, né? Nenhum parente sequer, mas que o acolheu, né? E que era, foi a grande amiga, né? Assim, então, você tem uma série de problemas que são filosóficos, mas também são jurídicos. E uma discussão que precisaria passar é essa questão da normatividade. Por que passaria por uma questão do conceito de eticidade de Hitlerkeit, que seriam as instituições, a ética, a moralidade, a eticidade que a gente vive? Porque tem muitas normas, tem muitas instituições, né? Que elas introjetam na gente uma forma de pensar que a gente acha que é o normal, que é o certo e que não questiona, mas que essas instituições, elas são opressivas, né? Porque, por exemplo, o heterossexual, ele convive com a sua companheira ou com o seu companheiro e depois, na hora da morte, ele não tem direito a herdar o que era de direito seu. Isso passou por uma série de reflexões no país e ainda se passa, né? Então, você tem, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, que acaba remendando uma coisa aqui, outra ali, mas que constitucionalmente não é por aí, assim, né? Mas, assim, é uma pena, né? Porque toda essa questão... Então, você veja, por exemplo, as questões, o que é considerado imoral, errado, ilegal, né? Muitas vezes é só uma questão, ou anormal, né? Como dizia Foucault, né? É só uma questão de que é a norma do hétero, do pá dominante, que historicamente... A gente aplaude Romeu e Julieta, né? Pô, que lindo, né? O filme, que coisa mais linda. Mas eu vi muitas vezes, quando eu fazia direito, eu fui para aqui em Alagoas, que também, como o restante do Brasil e outros lugares, você tem gente homofóbica, né? Assim, dentro da polícia também, a gente vê... Eu fui uma parada, uma vez, com minha esposa, minha filha, e eu vi um policial passando, que ele passou com... Ele parece que queria matar a turma que estava na parada, e ele estava ali para fazer a segurança da galera mandado pelos seus superiores, né? Então, mas veja, em relação a essa questão, estou citando um caso, né? Mas, por exemplo, o caso, a gente aplaude Romeu e Julieta, mas quando, por exemplo, um casal ou um afetivo estava abraçado, não chegou nem a beijar um restaurante, a galera disse, ó, que falta de respeito na frente da minha família, da minha filha, entendeu? Então, culturalmente... Desculpa, mas que legal você ir com a sua esposa e seu filho na parada. Achei isso muito legal, cara. Foi, aqui em Maceió. Não, mas muito legal. Eu fui várias vezes, assim, aqui na Orla, é um lugar muito bonito, e o presidente da associação gay aqui de Maceió, Marcelo Nascimento, que trabalha aqui, faz um papel muito importante aqui, é envolvido com movimentos, e atualmente ele trabalha muito com um outro deputado, assim, tem um papel muito importante aqui no Estado. ele foi o presidente aqui da associação e teve um papel muito importante aqui de esclarecimento, diferentemente de um bispo, que ele também foi seminarista, que foi superior dele lá dentro e foi participar uma vez de uma banca, e quando soube que era ele que estava sendo presidente da associação gay, o cara se recusou a participar da banca, um bispo italiano, né? Que foi bispo aqui, que foi superior dele no seminário. Tem coisas, assim, de homofobia terríveis, né? Até hoje... Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Linha de Divisa, lca da banca, lca da banca, tê-tê-tê-tê-me, e atre-tê-tê-tê. E, 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 Obrigado.